Então vamos para a rampa, primeiro passo para fazer as linhas da rampa aqui, vamos importar aquela, vamos para a lista de topo e vamos importar aquela planta, a planta de cobertura. Está aqui, cliquei e arrastei, deixa o primeiro picture selecionado, dá um ok e já dá uma escala prévia mais ou menos. Para escalonar mais rapidamente é pegar aqui no gumball, nessas linhas pontilhadas, nas setinhas para mover, então nas pontilhadas a gente escalona, com o shift ligado a gente escalona ela proporcionalmente. Então vamos escalonando, e no olho mesmo está um pouquinho grande, um pouco mais para cima só, deixa eu ver aqui em cima e é isso, um pouco mais para o lado esquerdo. Não precisa ser exatamente em cima, porque é uma escada mais orgânica, não dá para seguir a medida real mesmo. Vamos colocar ela já numa layer, então pode ser botão direito nova layer, vai ser planta cobertura, já deixa ela selecionada, mudar o objeto de layer e já vamos arrastar ela lá para a pastinha planta. E vamos fazer aqui uma layer, ela ficou ali dentro, mas a gente arrasta ela depois, uma layer de linhas rampa. A gente traz ela aqui para dentro de construção, está aí, porque a gente vai desenhar as linhas aqui dentro dessa layer aqui, linhas rampa. Então vamos direto aqui, o que acontece, mas vamos só ver se ela está na altura exata, o que acontece lá, na vista topo o nosso Cplane está lá em cima, e ela arrastou para o Cplane. O que a gente pode fazer aqui para descer o Cplane? Vamos dar um comando setpt e vamos descer essa planta lá para o nível 0, lembra que o nível 0 é esse aqui do espelho d'água. Então está aí, a gente sabe que o nível 0, agora o que acontece, a gente vai ficar mais em perspectiva, vamos trazer o Cplane da perspectiva também aqui alinhado com a planta, então no Cplane ali em cima, vamos clicar aqui e arrastar e mudar aqui a origem do Cplane. O primeiro comando, a gente simplesmente alinha ele com a planta, a gente já desceu ele na perspectiva, agora vamos descer ele na vista de topo, também o mesmo comando ali, mudar a origem, está aí. Para certificar, a gente desenhou uma linha só para ver, vem na perspectiva, fechou, estamos desenhando lá embaixo, podemos deletar ela. Voltamos aqui para a linha de topo e é isso. Para aqui ficar mais leve, vamos esconder por agora a superfície museu e a superfície museu interna. Está aí, as linhas a gente pode deixar, não tem problema. Bom, James, como que a gente faz as linhas dessa rampa? A gente pode ficar olhando assim e imaginar aqui, a gente poderia começar com duas retas aqui também, já que a gente usou isso lá no museu, uma reta e depois vem aqui com a continuação na G1 e dá essa continuidade e termina de fazer as linhas orgânicas. O problema é que se a gente fizer isso, aqui é onde eu falo que a gente já começa a, ah, vamos também travar essa planta, um cadeadinho nela, que agora a gente consegue mover tranquilamente os pontos de controle. O problema é, a gente vai fazer as linhas chapadas primeiro, a gente vai vir em perspectiva depois e a gente vai começar a dar elevação para os pontos de controle. Então, a gente está lá fazendo as elevações, que é isso que a gente vai fazer. Mesmo se a gente der um join nessas duas linhas, o que acontece? Ela vai ter ali um ponto de controle, só que lembra que isso aqui é um kink. Quando a gente dá uma elevação, olha o problema que acontece. E para alinhar isso, no olho a gente pode até alinhar. A gente pode falar assim aqui, falar, não, agora está visivelmente aqui, está tranquilo. Só que na hora que a gente criar um sweep 2, aqui vai ter uma quebra de superfície. Não tem como, aqui vai ter uma quebra porque isso aqui é considerado um kink. Isso aqui agora já não é bom, a gente ter isso. A não ser que, vamos supor que a gente, sei lá, a gente sabe o ângulo de inclinação desse comecinho aqui da rampa, que é aqui onde a gente começa a subir lá para o edifício. Aí a gente sabe, pronto, fechou. A gente sabe dessa inclinação. Está lá, tem que ser uma inclinação de tantos graus e tal. Aí beleza, a partir daqui a gente conseguiria dar essa continuidade. Vai ter a quebra de superfície na hora de fazer o sweep 2. Só que no momento de criação, uma rampa dessa, a gente tem o ângulo máximo. A gente não pode ter mais do que essa porcentagem também de inclinação. Só que a gente pode ter um pouquinho menos, um pouquinho mais. A gente pode ficar brincando ali, no caso de rampa e muito mais no caso de superfície. Na superfície a gente, às vezes, angula ela um pouquinho para lá, angula um pouquinho para cá. E nessas alterações que é onde está o problema. Aí a gente precisa pegar continuidade de novo. Então a gente sempre vai precisar ficar pegando continuidade. Então eu não faço. Quando eu vou para algo mais orgânico, que vai ter... Que essa superfície vai ter mais... Como é que você diz? Mais curvaturas, mais direções de curvatura. Aí eu já não faço essa mescla de reto e curvo. Vamos voltar lá para o topo. Agora o que a gente pode fazer? Bom, aqui vamos supor que a gente mexeu muito, não tem como dar CTRL Z mais. Comando 7, PT, Z. Está lá. A gente chapou ela de novo. Está de volta. Lista de topo. O que a gente pode fazer, na verdade? A gente pode usar... Eu vou alinhar também essas duas linhas. É o começo dela aqui. Vou dar um extend. Botão direito, dei o extend, dei o extend. Aqui a gente pode dar um trem. Está aí. A gente vai precisar dessa primeira linha aqui também. O que a gente pode fazer? Usar essa linha como guia só. Vamos dar um explode nela aqui de volta. Deleta as linhas curvas. A gente faz as duas retas. Só que a gente utiliza elas como guia. Só. Mais nada. Que é o quê? A gente vem aqui na linha NURBS. Seleciona ela. E começa a criar ela lá do início mesmo. E a gente vem dando alguns pontos para a gente travar. Na hora que a gente fazer essa virada aqui. Porque se eu não der nenhum ponto, ela vai virar. E não vai dar essa curvatura aqui mais fechada. Então a gente dá mais ou menos uns três pontos. Uns três cliques nela ali. Para ela ficar mais travada. Mais um aqui. E aí fechou. Agora a gente começa a fazer essa curvatura. Agora a gente tem certeza que essa linha, mesmo ela sendo NURBS e mesmo ela sendo curva, uma linha curvada, ali ela está reta. Porque a gente usou uma linha reta de referência. Então na hora da gente mexer ela no eixo Z, ela vai mexer tranquilamente e vai ter essa continuidade sempre. Mesmo aqui com essa primeira curva dessa rampa. Então agora aqui a gente pode continuar a criação dela. O problema de deixar linhas, a amostra, eu vou esconder essas linhas, porque ela fica dando essas linhas guia, sabe? E a construção aqui também. E ela vai dar menos linhas guia agora. A gente vai ficar mais livre aqui no desenho. E aqui não vai ter segredo. A gente vai acompanhando as linhas do museu. Aqui a gente pode extravasar só um pouquinho, que esse final aqui a gente vai fazer daqui a pouco. Tá aí, a primeira linha foi criada. Vamos criar já a segunda linha agora. A linha de dentro. James, poderia ser um offset? Não, por quê? A gente tem tantos pontos de controle, né? A gente vai até ter que alterar. Aqui foi muito, na verdade. Mas vamos supor que a gente dá um offset. Ah, não precisa criar outra linha. Aqui a gente não tem a medida, a gente vem aqui em distância. Pega aqui um near, por exemplo. E a gente dá essa distância. E vamos supor que a gente vai criar aqui uma linha. Aqui o raio dela foi tão grande que no final aqui ela deu um probleminha. A questão é, quando a gente clica na linha, olha o tanto de ponto de controle que ela tem. E aí, para alterar ela, fica bem mais difícil. Então, aqui nesse caso, por isso que a gente não dá o... o offset. Então, vamos criar uma nova mesmo. Aí, ó. Fiz o... Passei o mouse ali em cima. E ele mudou de... de câmera, de vista. O botão direito do mouse é o pan. Eu fico dando zoom em zoom out às vezes. Mas é só dar o pan. Aqui a gente continua. Tá aí. Fechou. Essa linha aqui, agora a gente pode... editar ela, que ela precisa ficar um pouco mais suave. O que eu fiz aqui? Eu coloquei... Aqui eu coloquei muito ponto de controle. Não precisa ser restante. A gente consegue diminuir bastante os pontos de controle, porque quanto menos pontos de controle, a gente tem que ter uma... É um... meio que um... um cálculo ali. Mais ou menos, também... Como é que se diz? Com o tempo, a gente vai pegando um bom senso do número de pontos de controle que a gente precisa. A questão é... Quanto menos pontos de controle, mais suave a curva fica. Porque ela não tem muito nó, né? Amarrando ela ali. O problema é... Também não dá pra ter... Existe um limite, né? De mínimo, assim. E um limite de máximo também. Por exemplo, aqui... Esse ponto aqui, ele não... O primeiro aqui, não. Mas esse daqui, por exemplo, ele já não tem muito... Aqui, a gente já consegue fazer uma curvatura suave sem aquele ponto. Aqui, a gente tem dois pontos próximos também, ó. Aquele lá não precisava. E aí, a gente consegue ir trabalhando. Esse aqui também não... Com certeza que ele também não precisa. Tá aí. Esses três aqui precisam por quê? A gente vai utilizar eles no eixo Z. Vocês vão ver que eles vão ser determinantes pro eixo Z. Aqui tem uma subida mais... Um pouquinho mais... Como é que é mais fechado? A gente precisa um pouquinho mais de ponto de controle ali. Esse último aqui, a gente pode deletar também. E tá aí. Ela ficou bem suave agora. Agora, a gente pode fazer isso na externa. As linhas retas, a gente pode apagar. E aqui, a gente vai ter a mesma questão. Aqui tem mais pontos do que o necessário. Lembra que pra fazer uma curva, pelo menos três pontos. Então, aqui tem esse ponto, né, que determina a reta, que é o comecinho da reta, e onde começa a curva. A gente tem um, dois, três, pra ela virar mais ou menos 90 graus. Aqui um ponto no meio, entre uma direção de curva. Então, essa curva, ela tá numa direção, e depois ela vai pra outra. Então, a gente tem um ponto só unindo uma direção com a outra direção. E lembra, uma curva, pelo menos três pontos. Aqui a gente tem quatro, tá vendo? Pra ela virar 90 graus. Uma curva, a gente pode deletar. Ou um ponto de controle, a gente pode deletar. Então, na hora que ela vira 90 graus, só, uma, duas, três. Virou 90 graus. E essa regra a gente pode, aí como aqui ela vai 180 praticamente, né, mais ou menos seis, cinco, seis, sete pontos. Aqui tem bem mais do que é necessário. Dá pra fazer isso na hora da criação? Dá. Mas a gente acaba sempre fazendo mais pontos do que o necessário. Pode ser que na hora que a gente estiver fazendo essa elevação vertical, precisa ou deletar ou adicionar mais algum. É isso. Agora vamos aqui na vista perspectiva. E o que que é o primeiro passo? Vamos dar a altura desse final aqui. Porque tendo a altura do final, a gente vai suavizando ela até chegar no zero. Então a gente vai do zero até, se eu ligar aqui, superfícies museu. Aonde que essas linhas chegam, né? Aonde que a rampa chega? Ela chega aqui na laje. Superfícies internas. Mas ela vai chegar aqui na laje do primeiro piso. Então, essas duas linhas aqui, a gente pode pegar os três últimos pontos de controle dela. Eu vou ligar os pontos de controle das duas ao mesmo tempo. Vou deixá-la ligada permanente. Então tá aqui, ó. Mostrar pontos de controle, né? E com o shift pressionado. O que que a gente pode fazer? Aqui é onde o comando setpt vai ser primordial. Pra gente alinhar esse final. Então o eixo z pressionado. E a gente vai alinhar ele. A gente vai dar... A gente tá mexendo, ó. O comando tá correndo. Pode dar só um snap aqui, ó. Nesse end dessa parede. Que ele tá alinhado com a laje. Pronto. O final dela, a gente tem certeza que essa rampa vai chegar alinhado a laje lá de dentro do... Do museu. O que que a gente pode fazer agora? É vindo... Ó. O que que a gente pode fazer também? É pegar dois pontos de controle meio que paralelos. E agora no olho mesmo. Aqui pode ser no olho. A gente vai... Ó. Aqui eu subi pouco, na verdade. A gente vai elevando eles até... Até... Até a gente chegar lá na rampa inicial mesmo. E aqui é isso. Vai na mão mesmo. No começo ela fica meio feinha. Aqui o que que a gente pode fazer de uma vez só? Selecionar todos esses pontos de controle e já colocar eles aqui num ponto intermediário. Porque na verdade... Aqui a gente tem uma laje, né? Isso aqui é uma laje do primeiro pavimento. A gente pode pegar esses pontos de controle aqui também e já alinhar eles. Set point. Ok. E já alinhar eles com... Aqui dentro. Ali dentro. Tá vendo? Se... Na verdade o que que é bem mais fácil, né? Superfícies. Superfície museu. Deixar as linhas de construção. É o que? Essas linhas. A gente dá o set point aqui. Alinhado aqui com elas. Todas elas. E aqui essa volta intermediária é pra ela dar acesso à laje aqui do... Do movimento que é a administração, né? Então a gente dá o set point aqui com ela também. Então a gente sabe que essa volta e o final já tá alinhado. O que que a gente precisa fazer agora? É o intermediário dessa volta aqui em U e dessa rampa aqui também. Até chegar lá no piso de acesso. Então lembra que eu falei que essa voltinha aqui eu vou mexer aqui com o mouse 3D que fica um pouquinho mais fácil. E fica mais suave também pra vocês verem. Lembra que essa voltinha aqui é um lugar meio crítico? Então a gente precisa de um... de pelo menos, né? Pelo menos três pontos de controle que ela desce e tem um ponto de controle e tem um intermediário ali pra segurar e esse outro ponto de controle pra iniciar mais uma descida. Esse aqui já sobe bastante. e nessa volta aqui é onde a gente não mexe. Ela precisa tá plana. O comecinho dela na verdade a gente pode mexer. Mas é isso. Ela é bem... Ela é bem acentuada mesmo. E essa externa aqui é a mesma coisa. Lembrando que quando é rampa o que acontece? As duas linhas elas precisam sempre tá meio que paralelas. Tá vendo? Porque senão a laje ela fica caindo. Quando a gente fizer a superfície a gente vai ver que aí vai ser onde a gente vai precisar ficar indo e voltando um pouco. Ó, aqui a gente alinhou bastante pontos de controle mas ela pode ser aqui um pouco mais suave na verdade. Porque é onde o finalzinho mesmo que alinha. Esse tá um pouco mais... Ele é mais baixo na verdade. aqui a gente precisa não precisa ser tão assim criterioso até a gente criar a superfície porque na hora que cria a superfície que a gente fala não, aqui precisa descer mais aqui precisa descer um pouco. ó, e aqui a gente já consegue ver um pouco do... ó, aqui tem muito ponto de controle tá vendo? É nessa hora aqui que a gente vê que esse ponto de controle aqui não rola de T ó, a gente pode voltar aqui na vista de topo realinhar aqui ó, bem melhor agora. Esse ponto de controle aqui também não precisa que é onde a gente vê que na hora de criar reto ali, né a gente fica meio que preso não, vamos clicar bastante pra ficar bem reto mas eu acho que vai bastar dois pontos de controle só. que aí fica bem mais suave na hora da gente subir ela esse comecinho dela aqui é bem tranquilo ó e ele vai fazendo a curva aqui a gente pode subir mais isso esses aqui a gente pode subir mais também e essa curva interna a gente pode fazer a mesma coisa deletar essa daqui e fazer James, mas aí saiu ali não tá a linha reta reta mais ó, porque você deletou o ponto de controle a verdade é não precisa tá cem por cento reto também porque os pontos de controle ficam amarrando a gente, né e aqui a gente tem mais liberdade agora de criar essa rampa aqui a gente já consegue ver essa rampa mais claramente agora essa é uma linha aqui que pode descer um pouco ó vamos aqui eu vejo um errinho ó aqui tem que descer isso aqui um pouco ó ó ó ó ó ó